E quando a louca de vez é uma dor, aqui é uma nação Escuta-me a mim, e me põe na tua terra Louca de amor, sã e sã e sã E quando sai de mim, leva a minha dor Você é corpo, eu sou paixão Você é a Lúcia Você é a Lúcia Manhã de sol, ele é a minha dor Você é a Lúcia Você é a Lúcia Manhã de sol, eu sou paixão E quando a louca de vez é uma dor, aqui é uma nação E quando a louca de vez é uma dor, aqui é uma nação E quando a louca de vez é uma dor, aqui é uma nação Não é uma nação E quando a louca de vez é uma nação E quando a louca de vez é uma nação E quando a louca de vez é um pouco, eu não sei Eu não me põe na tua terra É uma nação Você é louco, eu sou paixão E a luz do céu, você é louco A luz do céu, mas seu marido Quando você vai tocar, amanhã sobra É verdade, é verdade, eu não me lembro de ver Você é lindo, e o caramba não E quando eu tô louca, me beijar a boca minha Mas quando eu tô louca, me beijar a boca minha E quando eu tô louca, me beijar a boca minha Joga, velho, eu tenho uma clássica Uma história, uma história